A vidreira, constante e filhos limitada, orgulha-se de ser uma referência no setor, fruto de uma experiência acumulada de quase 50 anos. Trabalhamos os melhores materiais disponíveis para garantirmos uma qualidade ímpar nos produtos e serviços prestados. Dispomos de todo o tipo de soluções, não só para o ramo da construção, das quais destacamos o vidro duplo SGG Climatic e os vidros temperados e ou laminados SGG Security, como também para a decoração de interiores com realce para os vidros espelhados, lacados e laminados com inserções, capazes de dar um toque sublime ao mais ambicioso projeto. Será uma honra receber o seu contacto. Legenda Adriana Zanotto